O jovem atleta cubatense Vitor Santos representou a cidade de Cubatão no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu que aconteceu nos Estados Unidos e conquistou o vice-campeonato. Como é que foi pra você isso, Vitor? Foi boa essa colocação, foi um campeonato que eu sempre desejei lutar e graças a Deus foi tudo certo, consegui uma experiência boa. Adversários difíceis? Sim, 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 sempre, desde juvenil a preta, só gente afirrada. E agora se preparando para o Campeonato Mundial que acontece aqui no Brasil? Sim, vai ser em julho, dia 24 no Pacaembu Mundial, está sempre preparado aí pra essa competição. Boa sorte pra você. Obrigado. Muito bem, Vitor Santos, volto a repetir, que representou a cidade de Cubatão no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu que aconteceu nos Estados Unidos. E ele mesmo agora se prepara para o Campeonato Mundial que vai acontecer aqui no Brasil. Washington Luiz para a TV Câmara de Cubatão. Música 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 Música